Olá, tudo bem com vocês? Hoje dia 60 da nossa leitura da palavra, nós vamos ler os capítulos 11 ao 13 do livro de Josué. Vamos à leitura? Capítulo 11 Outras vitórias de Josué Tendo Jabim, rei de Azor, ouvido isto, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei Sinron, e ao rei Aqizaf, e aos reis que estavam ao norte, na região montanhosa, na Arabá, ao sul de Quinerete, nas planícies e nos planaltos de Dor, do lado do mar, aos cananeus do oriente e do ocidente, aos amorreus, aos eteus, aos ferezeus, aos jebuzeus, nas montanhas, e aos eveus, ao pé do Hermon, na terra de Mispa. Saíram, pois, estes e todas as suas tropas com eles, muito povo e multidão, como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos estes reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Meron para pelejarem contra Israel. Disse o Senhor a Josué, não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, já os terás traspassado diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos já retarás e queimarás os seus carros. Josué e todos os homens de guerra com ele, veio apressadamente contra eles às águas de Meron e os atacaram. O Senhor os entregou nas mãos de Israel e os feriram e os perseguiram até a grande Sidon e até Misrefote Maim e até ao vale de Mispa, ao oriente. Feriram-nos sem deixar nem sequer um. Fez-lhes Josué, como o Senhor lhe dissera, os seus cavalos já retou e os seus carros queimou. Nesse mesmo tempo, voltou Josué, tomou Azor e feriu a espada o seu rei, porquanto Azor, antes, era a capital de todos estes reinos. A todos os que nela estavam, feriram a espada e totalmente os destruíram, e ninguém sobreviveu, e a Azor queimou. Josué tomou todas as cidades destes reis e também a eles, e os feriu a espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Tão somente não queimaram os israelitas, as cidades que estavam sobre os outeiros, exceto Azor, a qual Josué queimou. E a todos os despojos das cidades, e ao gado, os filhos de Israel saquearam para si. Porém, a todos os homens feriram a espada, até que os destruíram, e ninguém sobreviveu. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra deixou de cumprir de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Tomou, pois, Josué toda aquela terra a saber, a região montanhosa, todo o Negebe, toda a terra de Gózen, as planícies, a Arabá, e a região montanhosa de Israel com suas planícies. Desde o monte Alaque, que sobe a Seir, até Baal-gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Também tomou todos os seus reis, e os feriu, e os matou. Por muito tempo, Josué fez guerra contra todos estes reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os Eveus, moradores de Gibeão. Por meio de guerra, elas tomaram todas. Porquanto do Senhor, vinha o endurecimento do seu coração para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos, e não lograssem piedade alguma. Antes, fossem de todo destruídos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo, veio Josué e eliminou os anaquins da região montanhosa de Hebron, de Debir, de Anabe, e de todas as montanhas de Judá, e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel. Somente em Gaza, em Gat e em Asdode, alguns subsistiram. Assim, tomou Josué toda esta terra, segundo tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos. E a terra repousou da guerra. Capítulo 12 Os reis vencidos por Moisés São estes os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram, de cujas terras se apossaram da lei do Jordão para o nascente, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon e toda a planície do Oriente. Seon, rei dos Amorreus, que habitava em Esbom, e dominava desde Aroer, que está à beira do vale de Arnon. E desde o meio do vale, a metade de Gileade, até o ribeiro de Jaboque, limite dos filhos de Amon. Desde a Campina até o mar de Quinerete, para o oriente, e até o mar da Campina, o mar Salgado, para o oriente. Pelo caminho de Bete e Gesimote, e desde o sul, abaixo de Asdote e Pisga. Como também o limite de Og, rei de Bazã, que havia ficado dos refaíns, e que habitava em Astarote e Edrei. E dominava no monte Hermon, e em Salca, e em toda Bazã, até o limite dos Jesuritas e dos Maacatitas. E metade de Gileade, limite de Seon, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel, feriram a estes. E Moisés, servo do Senhor, deu esta terra em possessão aos Rubenitas, aos Gaditas, e a meia tribo de Manassés. Os reis vencidos por Josué. São estes os reis da terra, aos quais Josué e os filhos de Israel, feriram daquem do Jordão para o ocidente, desde Baal-Gade, no Vale do Líbano, até o Monte Alaque, que sobe a Seir, e cuja terra Josué deu em possessão às tribos de Israel, segundo as suas divisões a saber, o que havia na região montanhosa, nas planícies, na Arabá, nas descidas das águas, no deserto e no Neguebe, onde estava o Eteu, o Amorreu, o Cananeu, o Ferezeu, o Eveu e o Jebuseu. O rei de Jericó, um, o de Ai, que está ao lado de Betel, outro, o rei de Jerusalém, outro, o rei de Hebron, outro, o rei de Jarmute, outro, o de Laquis, outro, o rei de Eglon, outro, o de Gezer, outro, o rei de Debir, outro, o de Géder, outro, o rei de Orna, outro, o de Arade, outro, o rei de Líbina, outro, o de Adulão, outro, o rei de Maquedá, outro, o de Betel, outro, o rei de Tapua, outro, o de Éfer, outro, o rei de Afeca, outro, o de Lazaron, outro, o rei de Madom, outro, o de Azor, outro, o rei de Sinromerom, outro, o de Akizaf, outro, o rei de Taanak, outro, o de Megido, outro, o rei de Quedes, outro, o de Joque Neão, no Carmelo, outro, o rei de Dor, em Nafat Dor, outro, o de Goim, em Gilgal, outro, o rei de Tirsa, outro, ao todo, trinta e um reis. Capítulo 13 As terras ainda não conquistadas Era Josué, porém, já idoso, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor, já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Esta é a terra ainda não conquistada, todas as regiões dos filisteus e toda Jesur, desde Sior, que está de fronte do Egito, até ao limite do Ekron, para o norte, que se considera como dos cananeus, cinco príncipes dos filisteus, o de Gaza, o de Asdode, o de Askelon, o de Gat e o de Ekron. Ao sul, Osaveus, também toda a terra dos cananeus, e Meara, que é dos Sidônios, até a Feca, ao limite dos Amorreus. E ainda a terra dos Gibleus, e todo o Líbano, para o nascente do sol, desde Baal-gade, ao pé do monte Hermon, até a entrada de Amate. Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Main, todos os Sidônios, eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Reparte, pois, a terra por herança a Israel, como te ordenei. Distribui, pois, agora a terra por herança as nove tribos e a meia tribo de Manassés, com a outra meia tribo, os Rubenitas e os Gaditas, já receberam a sua herança, da lente Jordão, para o Oriente, como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor. Começando com Oroer, que está a borda do vale de Arnon, mas a cidade que está no meio do vale, todo o planalto de Medeba até de Bom. E todas as cidades de Seon, rei dos Amorreus, que reinou em Esbon, até o limite dos filhos de Amon, e Gileade, e o limite dos Jesuritas, e dos Maacatitas, e todo o monte Hermon, e toda a Bazã até Salca, todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote e em Edrei, que ficou do resto dos gigantes, o qual Moisés feriu e expulsou. Porém, os filhos de Israel não desapossaram os Jesuritas, nem os Maacatitas. Antes, Jesur e Maacate permaneceram no meio de Israel até o dia de hoje. As heranças distribuídas por Moisés. Tão somente a tribo de Levi não deu herança. As ofertas queimadas do Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como já lhe tinha dito. Deu, pois, Moisés, a tribo dos filhos de Rubem, segundo as suas famílias, começando o seu território com Aroer, que está à borda do vale de Arnon, mais a cidade que está no meio do vale, e todo o planalto, até Medeba. Esbon e todas as suas cidades que estão no planalto, de Bon, Bamote-Baal e Bet-Baal-Meon, Jasa, Kedemote, Mefaat, Kiriataim, Sibima, Zerete-Saar, no monte do vale, Bet-Peor, as Faldas de Pisga, e Bet-Gesimote, e todas as cidades do planalto e todo o reino de Seon, reino dos Amorreus, que reinou em Esbon, a quem Moisés feriu, como também os príncipes de Midian, Evi, Requem, Sur, Ur e Reba, príncipes de Seon, moradores da terra. Também os filhos de Israel mataram a espada, Balaão, filho de Beor, o adivinho, com outros mais que mataram. A fronteira dos filhos de Rubem é o Jordão e suas imediações. Esta é a herança dos filhos de Rubem, segundo as suas famílias, as cidades com suas aldeias. Deu Moisés a herança a trebo de Gade, a saber a seus filhos, segundo as suas famílias. Foi o seu território, Jazer, todas as cidades de Gileade, metade da terra dos filhos de Amon, até Aroer, que está de fronte de Rabá. Desde Esbon até Ramat-Mispa, e Betonim, desde Maanaim, até o limite de Debir. E no vale, Bet-Aran, Bet-Nin, a Sucote e Zafon, o resto do reino de Seon, rei de Esbon, mais o Jordão e suas imediações, até a extremidade do mar de Quinerete, da lei do Jordão para o oriente. Esta é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, as cidades com suas aldeias. Deu também Moisés a herança a meia tribo de Manassés, segundo as suas famílias. Foi o seu território, começando com Maanaim, mas todo o Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bazã, sessenta cidades. E metade de Gileade, Astarote e Edrei, cidade do reino de Og, em Bazã. Estas foram dadas aos filhos de Maquir, filho de Manassés a saber, a metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. São estas as heranças que Moisés repartiu nas campinas de Moabe, da lei do Jordão, na altura de Jericó para o oriente. Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor, Deus de Israel, é a sua herança, como já lhes tinha dito. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, até amanhã.